Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, Presidenta da República, que muito nos honra com sua presença. Excelentíssimo senhor Mauro Vieira, embaixador Mauro Vieira, Ministro de Estado das Relações Exteriores. Excelentíssimo senhor Aloysio Mercadante, Ministro-Chefe da Casa Civil. Embaixador José Alfredo Graça Lima, Subsecretário-Geral de Política II, nosso querido Paraninfo. Senhoras e embaixadoras e senhores embaixadores acreditados junto ao governo brasileiro. Embaixador Sérgio Danese, Secretário-Geral das Relações Exteriores. Embaixador Gonçalo Mourão, Diretor-Geral do Instituto Rio Branco. Senhoras e senhores subsecretários-gerais, senhora e senhores subsecretários-gerais, prezadas professoras, prezados professores, caras e caros colegas, familiares, amigos, senhoras e senhores. Hoje comemoramos o Dia do Diplomata. Mais do que o cumprimento de mera formalidade que ratifica o ingresso de novos diplomatas na Casa de Rio Branco, esta cerimônia é ritual de celebração de uma carreira de Estado que é, antes de tudo, sacerdócio, modo de ver e de se relacionar com o mundo. É também ocasião para congregar gerações de diplomatas que têm no Itamaraty uma espécie de segundo lar. É ainda instante de euforia quase incontida para dezenas de familiares e amigos que, nos momentos mais difíceis em que pensamos em desistir da caminhada, nos estenderam a mão e nos ajudaram a superar a longa travessia que nos trouxe até aqui. A vocês, que se regozijam conosco na celebração deste momento único, dedicamos esta vitória. Somos obra de sua criação. Senhora Presidenta, contrariando a tradição, a turma que hoje se forma escolheu como patrono uma figura desconhecida do grande público. Não foi personagem histórico, não foi artista, não foi diplomata, tampouco foi uma grande personalidade do cenário político nacional. Não foi um campeão de causas nobres, muito menos um ativista internacionalmente conhecido. A pessoa a quem prestamos tributo foi, sim, um excelente profissional e um grande ser humano com quem tivemos a felicidade de conviver por quase dois anos. Tê-lo conhecido, certamente tornou a nossa passagem, a nossa travessia pelo Instituto Rio Branco, mais feliz e prazerosa. Angolano de nascimento, viveu na África do Sul do Apartheid dos 10 aos 18 anos, quando então se mudou para o Brasil, terra que o acolheu de braços abertos e para sempre. Jornalista de formação, encontrou no magistério sua verdadeira vocação profissional. Professor meticuloso, é bem verdade. costumava brindar-nos com dicas de oratória e comentários precisos sobre nosso desempenho nas aulas de inglês diplomático. Sua dedicação foi exemplo maior de compromisso, seriedade e amor ao trabalho. Mais do que nos ajudar a desenvolver habilidades que nos serão úteis ao longo da nossa carreira, com ele aprendemos a não perder o humor e a coragem, mesmo em face de terríveis adversidades. Sua luta pela vida jamais se apagará de nossa memória. Ao nosso querido amigo Paulo Kohl, que nos deixou há pouco mais de um mês, nossa perine gratidão. Aos seus familiares e amigos aqui presentes, um abraço afetuoso e cheio de saudade. Senhora Presidenta, neste ano, celebramos o fim da Segunda Guerra Mundial e os 70 anos de criação das Nações Unidas, eventos que se entrelaçam na densa trama de acontecimentos que inauguraram um ciclo histórico de revalorização do papel da diplomacia nas relações internacionais. É certo que a Carta de São Francisco foi passo importante na construção de uma ordem internacional, mais pacífica e estável. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que a instituição que ajudamos a erigir dos escombros da guerra necessita ser aperfeiçoada, sob risco de tornar-se obsoleta e ineficaz. Nas últimas décadas, temos assistido à conformação de um mundo crescentemente multipolar, ao passo que testemunhamos o recrudescimento de conflitos históricos e a ascensão de novas ameaças à paz e à estabilidade mundiais. Nesse contexto de crescente instabilidade, é preciso buscar soluções compartilhadas para problemas comuns, o que se dá mediante o reforço do multilateralismo. Por essa razão, acolhemos com entusiasmo os esforços de nossa diplomacia no sentido de democratizar os mais importantes fóruns mundiais. e aproveitamos o ensejo para reforçar nosso compromisso perante Vossa Excelência de trabalhar incessantemente para concretizar esse nobre objetivo. Neste momento de grandes transformações, a escolha de nosso paraninfo não poderia ter sido mais acertada. O embaixador Graça Lima é, com toda certeza, um dos maiores e mais exitosos operadores da diplomacia multilateral em atividade no Itamaraty. Sua extensa ficha de serviços prestados à nação certamente lhe assegura um lugar de realce na nossa memória institucional. Desde o início de sua carreira, o embaixador Graça Lima tem dado repetidas demonstrações de refinado talento, conhecimento técnico apurado e dedicação incessante à causa nacional. Tudo isso sem deixar de lado a serenidade e a simplicidade que lhe são características. Sempre nos recordaremos, embaixador, de nossos encontros matinais no Instituto Rio Branco, ocasiões em que tivemos a oportunidade de ouvir em primeira mão relatos de intrincadas negociações em que o senhor tomou parte ou das quais foi testemunha, desde o GAT até o OMC, passando pela FAO e a Unquitade. Para além do diplomata consumado, a imagem que guardaremos é a do ser humano despretencioso, do profissional experimentado e do mestre humilde e afável que sempre buscou a proximidade com os colegas mais jovens e que nunca deixou de incentivar o amplo debate de ideias. Seu exemplo profissional nos servirá de bússola e farol a iluminar o caminho e mostrar a direção. Senhora Presidenta, o Brasil mudou e com ele mudou o nosso querido Itamaraty. Nas últimas décadas, dilatamos nossa presença no mundo em uma série de temas que vão desde a regulação do comércio mundial de bens e serviços, passando pelos temas relacionados ao regime ambiental, a questões de paz e segurança, como o combate ao terrorismo e a não proliferação de armas nucleares. Somos uma geração que se acostumou a ambicionar. Ambicionar um Brasil cada vez mais influente no mundo. Um Brasil que, nas palavras de Vossa Excelência, tem capacidade e relevância para tomar atitude sem pedir licença. É esse país que queremos seguir construindo e cujos interesses iremos defender. O novo dimensionamento de nossa diplomacia impõe desafios. Um deles é a necessidade de responder adequadamente a crescentes demandas sociais em um contexto de grave crise internacional. Contudo, entendemos ser essencial a disponibilidade de recursos que viabilizem a um só tempo a prestação de uma assistência rápida e eficiente às nossas comunidades no exterior e a realização de atividades de interlocução política e de promoção comercial por parte de nossas embaixadas. Sabemos que podemos contar com o apoio e o empenho de Vossa Excelência para superar as dificuldades que o momento atual nos impõe. Consequência direta do maior peso e presença do Brasil no mundo foi a necessária ampliação de nossos quadros. Para se ter uma ideia, em 2005, o Ministério contava com 1.008 diplomatas. Hoje, somos 1.569, dos quais 912 se encontram impostos fora do país. Essa geração que ingressou no serviço exterior ao longo da última década representa um novo perfil de profissional que, dada a sua grande diversidade, marca uma renovação geracional que é benéfica para o conjunto da instituição. Somos muitos e falamos com diversos sotaques. Professamos várias crenças e professamos crença alguma. Somos pretos, brancos e pardos. Somos homens e mulheres e nascemos e nos criamos em lares cujo nível de prosperidade deixou de ser um diapasão para se tornar o amplo gradiente de circunstâncias familiares que engloba fraternal e solidariamente os que tiveram mais e os que tiveram menos oportunidades de crescimento pessoal ao longo da vida. Isso é bom para o Brasil. Isso é bom para o Itamaraty. Senhoras e senhores, o diplomata é ator social indispensável para o êxito de todo e qualquer projeto de desenvolvimento nacional. Essa constatação é ainda mais verdadeira no caso do Brasil, país cujos contornos territoriais resultaram em grande medida ao trabalho árduo e diligente de um de nossos maiores. Cabe a nós, antigas e novas gerações, defender o legado que herdamos e trabalhar incessantemente para promover os interesses do Brasil perante as demais nações do mundo. Missão da qual muito nos orgulhamos e que desempenhamos com amor e esmero. Em que pese a evidente relevância da diplomacia para a promoção do bem-estar nacional, persiste em certos segmentos sociais uma visão passadista e preconceituosa acerca das nossas funções e da natureza de nossas atividades. A diplomacia tem se tornado atividade de risco e o será cada vez mais. Neste exato momento em que nos reunimos neste auditório, centenas de colegas estão a serviço em várias partes do mundo, de Katmandu a Bagdá, de Khartum a Kinshasa, homens e mulheres dedicam suas vidas à defesa do interesse nacional e à prestação de auxílio a brasileiros em situações de dificuldade. Condições de vida insalubres associadas a ameaças imprevisíveis como terrorismo, endemias, convulsões sociais de toda a ordem e eventos naturais de grandes proporções, bem como as dificuldades resultantes do choque cultural que o autoexílio impõe a todos aqueles que permanecem em longos períodos longe de casa, põe em xeque a integridade física e mental de centenas de servidores do Serviço Exterior Brasileiro e de seus familiares. Essas palavras não são proferidas em tom de lamento, visto que a escolha que fizemos ao ingressar no Ministério foi racional e voluntária. Não podemos, contudo, deixar de reconhecer o sacrifício desses cidadãos que, de livre arbítrio, decidiram consagrar suas vidas à defesa da sociedade e do Estado brasileiro. Não devemos, tampouco, nos furtar ao dever de pleitear melhorias que nos possibilitem a todos a manutenção de patamares mínimos de segurança e de bem-estar. Senhor ministro, nos últimos anos temos avançado na construção de uma diplomacia que se assemelha cada vez mais ao povo que ela representa. A criação do Comitê Gestor de Gênero e Raça e a implementação pioneira do Programa de Ação Afirmativa do Instituto Rio Branco, do qual me orgulho de ter feito parte e cuja continuidade reputo de fundamental importância, são exemplos não exaustivos da abertura do Itamaraty à sociedade civil e de sua adaptação aos novos tempos. Entendemos, contudo, ser necessário seguir avançando em políticas que promovam a equidade de raça e de gênero em nossa hierarquia. Essa transformação será benéfica para o conjunto do Ministério, que gozará de ainda maior legitimidade democrática e coesão institucional. Também recebemos com imensa satisfação recente reforma promovida por V. Ex. excelência no mecanismo de promoções entre as classes de secretários. E, desde já, manifestamos nossa disposição em contribuir para encontrar soluções duradouras que viabilizem a regularização do fluxo de carreira dos novos diplomatas no longo prazo. Minha geração, que ora executa nossa política externa, tem fome e sede de almejar no futuro a possibilidade de participar ativamente de sua elaboração. O que só será possível na medida em que pudermos vislumbrar no horizonte temporal de nossas carreiras as possibilidades e as condições institucionais necessárias à fruição plena de nossas capacidades profissionais. Senhora Presidenta, peço permissão à V. Ex. para fazer um agradecimento ao embaixador Gonçalo Mourão, por meio de quem cumprimenta os ex-diretores gerais do Instituto Rio Branco, que este ano comemora seu 70º aniversário. Inaugurada em 1945, por ocasião das comemorações do centenário de nascimento do patrono de nossa diplomacia, a Academia Diplomática Brasileira cumpre importante papel institucional, tendo formado mais de 12 mil diplomatas ao longo de sete décadas de existência. Somos a 75ª Turma Egressa do Instituto e temos honra de fazer parte dessa história. Neste momento de celebração, gostaríamos de registrar sinceros agradecimentos aos nossos professores, especialmente ao conselheiro Eduardo Ziel, que, com perspicácia e presença de espírito, se tornou um amigo querido e admirado. Estamos convictos, Eduardo, sei que você nos permite chamá-lo assim, de que sua conduta profissional e comprovada competência constituem exemplo a ser emulado por todos aqueles que tiveram a oportunidade de dividir com você a sala de aula. Gostaríamos ainda de saudar os queridos colegas de Angola, Argentina, Haiti, Moçambique, Paraguai, São Tomé e Príncipe, Suriname e Timor-Leste, que estiveram conosco no curso de formação e com quem aprendemos muito. Finalmente, expressamos nossa gratidão ao oficial de chancelaria SAI de Maria Viana, por meio de quem homenageamos os servidores das demais carreiras do Ministério, especialmente aqueles cujo auxílio nos foi essencial na condução de nossas atividades acadêmicas diárias. Com espírito de iniciativa e vontade de servir, SAI de tornou-se exemplo de eficiência, descrição e profissionalismo. Senhora Presidenta, senhoras e senhores, foi cheio de veredas o caminho que trilhamos para que hoje estivéssemos aqui e sabemos que ainda mais longa será a caminhada que ora se inicia. isso me faz lembrar as palavras de Riobaldo, personagem de Grande Sertão Veredas. Para quem o réu não está nem na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Que essa travessia seja repleta de felicidade pessoal e de realizações profissionais para cada um de nós que hoje assume o compromisso solene de levar adiante o legado do Barão do Rio Branco. Em nome da turma Paulo Cole, a todos vocês, muito obrigado. Obrigado.